E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo, sim eu sei faz muito tempo desde o... Ai caramba, nem vi esse esqueleto aqui, nasceu agora, faz muito tempo desde o último vídeo, mas é que eu fiquei sem vontade de gravar e também eu não estava mais fazendo vídeo de Minecraft, porque meu Minecraft tinha bugado e eu desisti de jogar, mas agora eu percebi que ele voltou ao normal, né? E daí aqui estou eu, e agora vamos lá meu, agora nosso objetivo nesse vídeo é ir pra zerar o Minecraft, é mais ou menos, mais ou menos, acho que não vai dar hoje, mas é isso aí, tem uma enderpeel cara, eu tenho uma enderpeel, ai caramba, e é isso aí meu, primeira coisa que eu vou fazer hoje é fazer um cercadinho para os animais, isso mesmo, era isso que eu ia fazer, eu acho que era isso que eu ia fazer no vídeo passado, no último vídeo que eu fiz aliás, vamos lá, então vamos lá né, vamos fazer as cerquinhas, tá, já dá pra fazer algum pouquinho isso aqui, já dá pra fazer algumas coisas, o que mais que dá pra eu aprender, o que dá pra eu fazer, acho que isso aqui já está bom por enquanto, aliás eu precisava fazer uma plantação também né, mas por enquanto é melhor só ter um lugar para pôr animal do que uma plantação, porque daí eu vou ter animal, a carne infinita, eu fico coisando eles, tipo ali já tem uma ovelha, ó, eita nós, a ovelha, não sei o que está acontecendo meu, o Mine ficou bravo comigo, quer dizer, eu não sei o que aconteceu, na verdade eu estou falando de agora, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, e também eu não sei o que aconteceu aquela vez que o meu Mine ficava bugando, e eu estou aqui, é isso aí meu, vamos lá, pronto, eu esqueci que a ovelha gosta, por incrível que pareça, eu acho que ela gosta de trigo né, tá, vamos para a vila lá, que eu sei que tem uma vila aqui do lado, ó, já está ali, vamos lá então, ó o cavalo, 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 vamos lá, e isso aí, quando eu estiver perto da vila eu volto, até daqui a pouco, ó uma flecha, nossa, vocês viram isso, nasceram uma vaca do meu lado, três vacas aliás, então é isso aí, então até daqui a pouco, ok pessoal, voltei, e eu achei essas coisas de fena, que eu já peguei um montão, e eu decidi que eu não vou mais pegar os trigos do villager, porque eu pouca, olha a hortinha deles, que feinha meu, eu decidi que eu só vou pegar essas coisas de trigo, que eles levaram anos para juntar mais, mesmo assim, pelo menos eu não vou pegar a plantação toda deles, e eu quebrei um pouco dela, mas é isso aí, calma, para onde fica a minha casa, e agora, tá, calma aí, calma, muita calma nessa hora, ah, dá para ver ali, nossa, que susto, jurei que eu tinha perdido minha casa, meu, eu não lembro, faz tempo que eu não jogo o Mine, eu não lembro se dá para comer cacto, nossa, eu estou ficando com fome bem rápido, colocou os bichos ali, estou ficando com fome bem rápido, eu acabei de comer uma coisa, já estou com fome de mim, já faz bastante trigo aqui, como que eu faço tudo, aí, já fez tudo, nossa, muito trigo, tá, bom é que a gente vai ter bastante pão, né, o ruim, é que eu não consigo correr, mas é isso aí, vamos lá, agora eu vou virar o flash para vocês, então, é isso aí, momento flash já, momento flash já ativar, ok, pessoal, voltei, e é isso aí, consegui finalmente chegar na minha casa, finalmente não, né, para vocês foi rapidinho, mas eu demorei muito para chegar aqui, mas é isso aí, já fiz 60 pão, já dá para viver disso, vamos lá, olha a ovelha comendo grama, opa, eu soltei um pão aqui, ainda bem que sobrou dois trigos, imagine eu desse o trigo certinho para fazer todos os pãos, não ia ter trigo para atrair a ovelha, é o trigo mesmo que ela vem atrás, que isso, meu, ovelha estranha, a ovelha está andando mais rápido, nossa, que estranho, tá, vem a ovelha, entre, entre, ok, eu vou achar uma amiguinha para você, um amiguinho, eu não sei, vamos ver se a gente acha uma ovelha por aqui, daí a gente vai ter lã infinita, que eu não sei para que eu vou usar lã, mas é isso aí, e também a gente vai ter carne de ovelha infinita, não é possível que eu não ache uma ovelha aqui, né, não, a gente está em uma floresta, eu acho, aqui, ó, nossa, duas ovelhas já de uma vez, então vem, né, vamos lá, será que eu, vocês vêm atrás de mim, né, vocês também correm, olha elas correndo, nossa, nossa, que susto, não vem aqui, ovelha, por favor, não vem aqui não, que susto, tá, cadê as ovelhas, aqui, nossa, quase que eu morri agora, vem ovelhas, venha, 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 ah, que susto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, venha ovelhas, entrem, uma de cada vez, por favor, entrei uma de cada vez, uma de cada vez, venha, pronto, vocês dois, pode aí, fazer filhotinho, e aquela ali, vai ficar por aí mesmo, porque agora eu não tenho mais trigo, tá, perdoa ovelhinha, ok, nossa, que triste, né, meu, acabou de ter um filho, já foi para o abatedouro, que triste, estou me sentindo mal agora, mas é isso aí, eu nem precisava de carne, eu podia deixar lá, eu ficasse feliz por um tempo, mas é isso aí, né, tá, agora eu só preciso de uma calça, vamos fazer uma calça, só para ficar com a armadura completa, ô droga, o que eu fiz, deixei isso aí ativo, eu esqueci como que joga bem esse jogo, deixa eu fazer uma tesoura, porque, eu não sei, tá, o que a gente pode fazer agora, a gente pode tirar a lã dessa, dessa ovelha aqui, oxi, meu, tá com uma textura diferente, eu tenho certeza, essa textura não, não é tão legalzinho não, prefiro o minecraft original, é triângulo que vai aqui, coloca tudo dentro, olha o mapa, deixa o mapa aqui comigo, também vou fazer uma plantaçãozinha, eu acho que no último vídeo, a gente ia fazer uma plantaçãozinha, por isso que tipo, eu estou com os itens, para fazer uma plantação, vou fazer uma plantação aqui, no meio, depois eu cerco ela, pronto, dei aqui mais dois, só que eu termino isso amanhã, tá, eu termino isso amanhã, vamos dormir agora, com porta aberta mesmo, para entrar um ar, e é isso aí, vamos lá, vamos dormir, eita, nem ficou tão de noite, já vem dois zumbis, cara, ai, 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 tome, tá, vamos pegar água, ó, tem água do meu lado, ah, cai na água de novo, de novo, cai na água, e não é de novo, porque eu, sei lá, ah não, cara, são três baldes de água, para encher isso aqui, rápido, isso aqui já tem água infinita, né, então eu posso pegar aqui, pronto, agora, aqui, aqui, vamos larar muito agora, vamos lá, vai ficar meio ruimzinho aqui, mas estou nem aí, vai ficar bem ruim, para falar a verdade, não tem por que ser tão grande assim, né, aqui nas beiradinhas, não tem por que ser grande assim, quebra e quebra, quebra, não, ô droga, ok, 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 pronto, temos uma plantação, eu tenho semente, eu guardei semente, por algum motivo eu guardei semente, oxe, o que aconteceu, não sabia que a grama dropava, eu acho que dropa quando eu pego com a tesoura, é, deve ser isso mesmo, o que eu fiz, eu joguei a grama fora, pega a grama mesmo, coloca a grama aqui, tá, não, droga, aqui, pensei que eu vi um esqueleto, e aqui, falando nisso, eu precisava de aranha, né, pegar a aranha, não, não vou matar essa galinha, vamos minerar de novo, né, cara, não tem nada para fazer, vamos minerar, ok, vou pôr aquela, aqui é o momento minerador de novo, igual aquela, igual o último vídeo, para ficar mais legal, para vocês assistir, então, momento minerador, ativar, para ficar mais legal, Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu na esperança de achar algum diamante Nessa minha caverninha não achei nada E eu tenho perigo de perder minha casa Por causa desse creeper Deixa eu matar ele logo Tá ferrou O louco Abriu certinho um lugar que tem água aqui Mas é isso aí Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui pessoal Se vocês gostaram do vídeo Querem que eu continue com a série Comentem aí Dê like Compartilhem o vídeo por favor E... Deixa eu só dormir pra terminar o vídeo Ai... Quase que eu morri Tá Ok Então é isso aí Eu vou deixar os ferros aqui Os ferros aqui coisando E vou finalizar o vídeo Ô caramba É droga Eu tô com o inventário coisado Cheio de coisa no inventário Vou guardar tudo E depois eu pego as coisinhas Entre aspas Importante Tá Pega a metade Coloca Aqui Pega a metade também Coloca aqui Pega a metade Deixa aqui Ô droga Coloquei o pão Por que o pão Deu pra colocar ali Tá bom né Coloca aqui E coloca aqui Tá bom É isso aí Vou dormir Então tá pessoal Já falei isso Mas vou falar de novo né Se gostarem do vídeo Compartilhem o vídeo aí É... Comentem Se querem Se querem Mais vídeo desse Se vocês que Tiverem ideia Também pode mandar aí E é isso aí Até o próximo vídeo Pessoal Até o próximo vídeo Tiverem Copper Trata Tiverem satellite Tiverem Seguir Tiverem